Você apareceu na minha vida E colocou nesse meu peito uma ferida Coração não sabe o que fazer Não sei se vivo ou morro por você Só sei que eu vou buscar outra saída Para arrancar de vez do peito essa ferida E agora vai se danar, vai se ferrar Se pros meus braços não voltar Vai se ferrar, se pros meus braços não voltar Vou sair pra rua e beber Encher a cara até o amanhecer Se os braços de outro alguém eu não vou mais sofrer Vai pagar o preço por ter me feito sofrer Só sei que eu vou buscar outra saída Para arrancar de vez do peito essa ferida E agora vai se danar, vai se ferrar Se pros meus braços não voltar Vai se ferrar, se pros meus braços não voltar Vai se ferrar, se pros meus braços não voltar Mas pena, se dos meus braços não